Prémio Motel X, melhor curta de terror portuguesa 2019. O maior prémio para curtas-metragens em Portugal. 5 mil euros e a nomeação para a competição internacional Meliésdor. Inscrições até 15 de junho. Motel X, Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa. 13ª edição, 10 a 15 de setembro. Motel X, onde o terror é bem-vindo.